Eu ainda tô chocado que você lutou com um alien num espaço. Eu sou chato comparado. Eu até já lutei com um cara russo uma vez. Meio máquina, rinoceronte. Não, peraí. Volta um pouquinho. Você se acha chato? Porque não é. Valeu, valeu. Eu sei que eu não sou tão chato assim. É tudo autoestima. A gente podia... É, pois é. Você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho. Tá, tá, claro. Eu aceito. Você é espetacular. Eu vou aceitar. Você é espetacular. Tá, obrigado. Repete então. Não, eu só precisava ouvir mesmo. Valeu.